Música Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Vamos a mais um Héctor e responde. Faça sua pergunta, você também. E eu sou a Esmone. A primeira pergunta selecionada é do Sr. Artemísio. Olá, Sr. Artemísio, tudo bem com você? Então vamos começar, Héctor. A Lua recebe luz da Terra. E como é que a Terra recebe da Lua? Lembre-se que os astros estão em movimento. Quando a Terra recebe luz da Lua? A Lua não recebe luz da Terra, pois isso ocorre principalmente na Lua cheia. A Lua recebe a luz do Sol, que é refletida para a Terra. Já quando a Lua recebe a luz da Terra, que chamamos de luz cinéria, já ocorre nos dias subsequentes à fase da Lua Nova. Na Lua Nova não há reflexão de luz, pois não tem luz. Mas nos dias seguintes, vemos a fase crescente da Lua se formando. O Sol ilumina a Terra. E a luz é refletida da Terra para a Lua. Vemos principalmente no início da noite ou no fim da manhã. Durante o dia, não é possível. Pois a luz do Sol durante o dia ofusca a parte não iluminada da Lua diretamente. No final da fase minguante, também acontece a luz cinéria. E o que acontece é a mesma coisa. Então entenda que ou a Lua recebe a luz cinéria, ou a Terra recebe a luz lunar. Ou uma ou outra coisa, dependendo da fase da Lua. Nunca as duas luzes ao mesmo tempo. Agora nós vamos para a segunda pergunta, que é feita pelo Sr. Anderson Coecke. O que havia antes do Big Bang? E o que deu origem ao Big Bang? Hétori, responde também a pergunta do Igor Rampinelli, que quer saber o conceito do infinito. Intrigante. O universo é de fato infinito ou é apenas muito grande? Ele teve início? Quanto tempo vai durar? Nossas mentes são finitas. É difícil compreender um universo infinito. O universo teve um início. Mas nem todos estavam felizes com essa afirmação. Aristóteles acreditava que o universo sempre existiu. Ou seja, não teve um início. Se teve de fato um início, a pergunta mais óbvia é... O que existia antes? O renomado filósofo Immanuel Kant indagava se o universo teve um início, porque esperou um tempo infinito antes de começar. Ele afirmava que o tempo era absoluto. Ou seja, ia do passado infinito ao futuro infinito. Sem começo, sem fim. Em 1915, Einstein introduziu a teoria geral da relatividade, onde o espaço e o tempo deixavam de ser absolutos. Falar em um tempo anterior ao universo deixa de fazer sentido. A teoria de Einstein unifica o tempo e o espaço. O espaço se estende ao infinito, mas não pode terminar em uma parede de tijolos. Podemos determinar que o universo teve um início observando a escuridão da noite, no paradoxo de Albers. O paradoxo que diz o seguinte. Se a noite é escura, então o universo teve um início. Mas como pode isso? Calma! Não é como um filme de investigação americano, que vai desde dar zoom da imagem refletida do para-choque do carro até em afirmações como o vaso quebrou. Então eles estão no armazém, ao lado da ferrovia. No paradoxo de Albers, a coisa já faz sentido. Olhando para o céu noturno, vemos estrelas e vemos que há espaço entre elas. Em uma imensidão de estrelas, vemos elas porque sua luz um dia chegou até nós. Se não vemos, é porque a luz ainda não chegou até nós. Mas, em um universo infinito, por que as luzes das estrelas mais distantes ainda não chegaram até nós? Comparando com o bosque onde perto estão as árvores, com uma certa distância entre elas. Mas, ao longe, vemos apenas árvores, demais árvores. Não há espaço entre elas. Por que não ocorre o mesmo com as estrelas? Se o universo fosse infinito, sem início e sem fim, as noites seriam tão iluminadas quanto o dia, devido à quantidade de estrelas que veríamos do céu. Esse paradoxo nos diz que o universo teve um início. Mas, o que havia antes do Big Bang? Resposta, absolutamente nada. Nenhuma matéria, nenhuma informação. Nada podemos dizer sobre o que havia antes da singularidade, onde toda a matéria estava confinada em um único ponto. Importante afirmar que há outras teorias sobre o possível início do universo, como a teoria estacionária, que afirma que não houve um começo. Há também a teoria do multiverso, onde poderiam ter outros universos além do nosso. Porém, a mais aceita é a teoria do Big Bang, que, pelo menos, pode ser estudada, levando em conta as observações atuais. Com todos os nossos esforços e avanços da física, da tecnologia e da ciência, ainda não podemos ver o Big Bang. E você, o que você pensa sobre isso?